aqui na Zona Leste da cidade de São Paulo. Vamos com o Matheus Meirelles, ele já está no local, já chegou até esse endereço aqui da Zona Leste de São Paulo. O registro, Matheus Meirelles, é que uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Nós já sabemos quem é essa pessoa, não exatamente o nome, mas se é homem, se é mulher, é adulto, é adolescente. O que a gente tem de informação, Matheus? Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que acompanham o live. A informação preliminar é que trata-se de um homem e não confirmaram a idade ainda dessa pessoa. Algumas testemunhas alegam que seria um aluno aqui da escola estadual Sapopemba, onde ocorreu esse ataque por volta das sete e meia da manhã, um pouco depois do início da aula, do horário de chegada dos alunos. Como você bem destacou, houve a confirmação por parte da polícia militar de uma morte e três pessoas feridas. Duas pessoas, duas meninas feridas por bala, por disparo de arma de fogo e uma pessoa ferida saindo da escola tentando fugir desse tiroteio. A produção da CNN conversou com uma testemunha irmã de um aluno que teria vindo buscá-lo no momento do tiroteio. Esse aluno ligou para ela dizendo o que estava ocorrendo dentro da escola. Ela chegou para buscá-lo, ainda levou outros dois amigos, duas meninas que ela não conhecia. E uma dessas meninas relatou à CNN Brasil que essa pessoa estava em sala de aula, seria um aluno da escola, sofria bullying e havia feito algumas ameaças nos últimos dias de que cometeria um massacre. Ele teria saído da sala de aula por volta das sete e meia da manhã e voltado já disparando. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, essa pessoa foi detida e foi levada ao 70º Distrito Policial aqui no Sapopemba. Não há informações ainda sobre o estado de saúde das outras três vítimas que foram encaminhadas para um hospital aqui da região. O Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Ritch, está por aqui verificando o que aconteceu dentro da escola. Existe a expectativa também da chegada do Secretário de Estadual de Educação. Daqui a pouco o secretário, o Guilherme de Ritch, da Secretaria de Segurança Pública, vai conversar com a imprensa para trazer mais informações. A gente atualiza tudo aqui no Live CNN, Elisa. Obrigada, Matheus Meirelles. Deixa eu só confirmar contigo uma informação, por favor, porque no meio aqui de tantos detalhes que mexem com a gente, a pessoa que foi detida, a gente está falando de um homem. E a pessoa que morreu também é um homem ou é uma mulher? Só se eu tiver feito confusão. Desculpa, Matheus. A informação preliminar é que a vítima, a pessoa que morreu, seja uma aluna, uma mulher, e o autor dos disparos seja um homem, de acordo com as informações preliminares. Seria um estudante, a Secretaria de Segurança Pública ainda vai confirmar essa informação, Elisa. Coisa triste. Obrigada. Obrigada.